O rendimento mínimo universal, eu vejo quase como uma coisa que eu, um dever que eu tenho de me informar, mas não vai acontecer. Acontecer. Estás a ver o que é que é? Empresas, países, abdicarem de dinheiro para sustentar pessoas, para darem um rendimento para que as pessoas consigam viver condignamente, sem fazerem nada. Esquece se é saudável, se há pessoas que se vão encostar, se há pessoas que vão, não, eu tenho este dinheiro garantido, portanto eu a partir de agora posso fazer o que eu quiser e vou ser o melhor, é fazer uma coisa que normalmente não sei, um ator? Eu tenho comida na mesa, eu tenho um teto, tenho comida na mesa, tenho roupa, tenho acesso à informação, tenho o mínimo para me poder deslocar e para ter uma vida condigna, e agora vou dedicar, eu não vou ter mau desempenho amanhã porque passei a noite com uma direta com insónios preocupado de como é que eu vou pagar a renda este mês. Ok? O rendimento mínimo geral ou universal é para isto. Tu tens noção de que? Não vai. Espera aí que eu em vez de ter 5 zilhões de lucro vou só ter um milhão porque o resto vou pagar impostos para pagar àqueles que não fazem nada porque eu tenho isto tudo automático que eu roubo hoje. Não vai. Eu acho que não vai acontecer. Infelizmente, não para já. Depois outra questão, quanto à automatização, eu acho que o que acontece é vão existir novos empregos. Olhando para a história e aprendendo com a história, vamos pensar assim, quando a generalidade das pessoas vivia direto ou indiretamente do campo e dos animais, os empregos todos relacionados com o turismo, o que é que lhes acontecia? Não existiam. Tu o quê? Então, pensa, idade média. Cavava as batatas, tocava as batatas por ovelhas, o tipo das ovelhas, tocava ovelhas, recebia batatas e couves e não sei o quê. Turismo. Conduzir tuk-tuques. Quem? Conduzir carroças para passear turistas. Ah? Esquece. E tu tens a explicar isto. Com a tecnologia de altura, não, é assim, tu tens uma casa, vestindo de estalagem e as pessoas pagam para estar cá e depois tu tens outros, vêm fazer massagem. Hã? Turismo. Não, mas tu não estás aqui a dormir porque estás a trabalhar e tens de ir para... Não, tu vens passear. Hã? A questão é essa. Revolução Industrial e agora desfogar assim. Não, tu vais, tu tens uma coisa que é estilo, umas teclas, cada tecla tem uma letra e quando tu carregas aquilo aparece escrito. Mas num papel, não, esquece, não é papel, é numa televisão. Uma que? Pensa, está a ver o Charlo, fez aquelas coisas e não sei o quê. Não, com som. Também está a som. O cinema com som. Estou. E estava o Charlo naquelas coisas e não sei o quê. A questão é essa. Eu acho, sempre que houver estas ameaças de... Ai, a revolução tecnológica que isto esquece, os tipos das carroças vão ficar sem dinheiro porque agora temos uma coisa chamada máquina a vapor. Esquece. As coisas reinventam-se. E tu falares há 40 anos atrás de que, pá, vai para a programação. Vai para o Marketing Digital. O quê? Quem? Marketing o quê? A questão é essa. E o que vai acontecer é que, eu acho, é que estes saltos e estas quebras, em vez de demorarem 40 ou 50 anos, desde o momento que nasce uma faísca até estarem cimentadas, percebes, em vez de demorarem 50 anos, vamos dizer, agora são 6 meses. E claro que isso te traz outros problemas. Não é mais nem menos grave, traz outros problemas. O que é que tu vais fazer? Tu, repente, ficas com o exemplo que tu deste dos caminhões nos Estados Unidos, automáticos, os pessoal, não é só dos caminhões, das gasolineiras, dos postos de abastecimento, dos hotéis, não sei o quê, tudo. Como é que, de repente, como é que tu vais? E a solução tem de ser para isso. A solução tem de ser, o que é que nós fazemos quando tivermos estes booms? De repente isto chegou a esta área, é restringir, é obrigar a haver um período de transição, nenhuma empresa pode ter todos os caminhões, só pode ter, no primeiro ano, 20% dos caminhões autónomos, no segundo já pode ter 50%, e ao fim de 10 anos é que pode ser tudo autónomo, é criar isto? Não sei. É dizer, não, está bem, por cada caminhão autónomo que tu tenhas, tens de pagar um salário, tens de pagar a diferença entre o que tu gastarias com o salário e não sei o quê, tens de pagar a diferença entre o imposto e depois o Estado distribui, mete mais um bocado e há as pessoas que ficam desempregadas, não sei, mas a solução tem de ser por aí. Não é nem fingir que o problema não existe, nem... Ah, se calhar há outras coisas, há, por exemplo, porquê é que nós temos cotas... Aqui em Portugal, porquê é que continua a haver cotas tão baixas para a entrada em medicina? Que obrigam as pessoas a ter médias estupidamente altas. Porquê? Não temos falta de médicos? Se calhar não há mais gente que lhe ir para médico, em vez de ir para outra profissão, não sei o quê? Porquê é que em arquitetura nós somos o segundo país da Europa com mais arquitetos por habitante? E não vejo cursos a serem fechados. É que públicos existem poucos. As faculdades privadas. Ah, é o mercado a funcionar. Então, satura o mercado. Ok. E o problema é esse. O problema é que, genericamente, é que cada vez que tu tentas... Que a sociedade tenta resolver um problema criado, originado pela evolução da tecnologia, pelas dinâmicas do mercado, e a evolução da tecnologia vai ter impacto nas dinâmicas do mercado, e a sociedade como um todo tenta fazer frente a esse problema, e a sociedade como um todo, como é que se organizam instituições e não sei o quê? Olha, num governo que a sociedade, num todo, elege um governo que as representa, que executa ideias. E cada vez que as ideias dizem... Meus amigos, isso é tudo muito afixo, mas temos de controlar um bocadinho isso, porque o que tu estás a fazer, aparentemente, é muito bom, mas nós não podemos estar aí para aí cegamente. Nós temos de ter... de divergir fontes, temos de ter atenção a outros problemas, que não são só o vosso, portanto, um bocadinho. Água fria nisso, nesse excitamento todo. Seja com os caminhões autónomos, seja com o boom do turismo. Olha, não vamos canalizar fundos para o turismo feito de loucos. Se calhar devíamos pegar nesses... Na receita que estamos a ter do turismo, canalizar para a agricultura, para a pesca, para ter uma frota de pesca decente, para ter cultivos produzidos, explorados por nós e não por espanhóis, sei lá, não é? E parar com o excitamento dali, mas cada vez que tu tentas fazer isso, o que é que vem? Os tipos que têm mais interesse, que te controlam essas empresas, que estão na vanguarda disso, que têm interesse nesse canibalismo do capital, dos mercados e não sei o quê, vêm dizer comunistas, vocês são os talinos, vocês são os talinos, vocês que não querem o mercado a funcionar. Eu não, não quero o mercado a funcionar, porque o mercado a funcionar é toda a gente que compra uma arma e andamos ao tiro feito de covóis na rua. Eu não quero. Porquê? Porque eu sou mais rápido e tenho uma melhor pontaria que tu. Mas os miúdos ao meu lado não. Os miúdos ao meu lado não. Eu não quero isso. E eu não te quero matar a ti, nem quer que tu me mates a mim. É uma coisa base. Eu não quero matar-te. Enquanto os gajos no capitalismo selvagem, é nisto que acreditam que era. Não, não. Porquê que devemos restringir o acesso ao que quer que seja, nomeadamente às armas? Está bem, estou muito a malir uma bombinha nuclear, porque é mercado livre, é mercado livre. Não sejam meninos. Metam ali. Então tens o pão, arroz, iogurtes, bomba nuclear, farinha. Não, não. Então tens o pão, arroz, iogurtes, bomba nuclear, farinha. E aí